Luiz Felipe Scolari definiu o jogo entre Atlético e Corinthians, o empate, ontem, na Arena da Baixada, como o seu melhor jogo no comando do Furacão. Isso gerou alguma dúvida em algumas pessoas, porque o Atlético foi mais dominante em outras partidas, como Havaí, como Caracas, onde o Atlético constrói o placar até com uma certa folga. Mas eu concordo com o Filipão. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians foi realmente o nosso melhor jogo. E eu acho que muita coisa precisa ser posta na mesa para a gente tirar uma conclusão como essa. E o nosso desafio nesse vídeo é esse. Então fica aí até o final e depois me conta se você concorda se esse jogo foi ou não a melhor atuação do Atlético no comando de Luiz Felipe Scolari, beleza? E eu acho que o primeiro ponto para a gente definir se foi ou não o melhor jogo vai em relação aos problemas que a gente demonstrava nas últimas partidas, sabe? E eu cito principalmente dois problemas. A incapacidade que o Atlético tinha de começar o jogo ligado e o jogo é... Vamos começar com a incapacidade desse Atlético começar o jogo no mesmo nível de intensidade que o adversário? A gente viu isso contra adversários mais fracos que o Corinthians. A gente viu isso contra Cuiabá, a gente viu isso contra Juventude, a gente viu isso contra Santos. Onde o Atlético, ele em algumas situações sai até perdendo, como saiu contra o Corinthians, mas eu acho que é um caso diferente. Mas era um Atlético que não demonstrava muita reação, era um Atlético que parecia um pouco perdido ali no jogo. Era uma primeira linha de pressão que não funcionava, era um time descompactado, era um time que oferecia muitos passos ao adversário. O que eu vi nesse jogo contra o Corinthians? Eu vi um Atlético começando o jogo muito bem, um Atlético aproveitando todo o espaço que o Corinthians cedia, a partir ali daquele lado direito onde o Mantua não faz um bom jogo como lateral direito. Então, o Coelho cai por ali, gera muito jogo. Tem muitos erros? Tem muitos erros, mas gera muito jogo. O Atlético tem uma sequência ali de escanteios no início da partida, extremamente interessante. Sabe, eu acho que 2, 3 minutos a gente já tinha 4, 5 escanteios. Então, você vê um Atlético se impondo no início da partida, você vê um Atlético botando o Corinthians contra a parede ali no começo do jogo. Um Corinthians que está até meio assustado. Existe um golpe que é lamentável assim, por tudo que cerca o gol do Corinthians. É um Atlético que dá espaço na transição, um Atlético que dá um azar danado naquele momento. Porque se o Atlético continuasse naquele ritmo e não tivesse tomado o gol, o Atlético provavelmente teria aberto o placar e o jogo seria completamente diferente. Mas o Roger Guedes é um grande jogador. Teve ali a felicidade dele de acertar aquela belíssima falta. E eu cravo sim. O Roger Guedes pode tentar 10 vezes aquela falta que ele não vai conseguir acertar uma bola daquela de novo. Mas tudo bem. O Atlético toma o gol. Ali, logo depois do gol, mostra alguma dificuldade. Mas o Atlético continua criando muito pelo lado esquerdo com o Coelho. O Pablo tem chances interessantes. O Cirino participa bem do jogo como um todo, sabe? Então, olhando assim, essa questão do primeiro tempo com pouca intensidade, do time adversário dominando o primeiro tempo, eu não vi isso. Óbvio que em alguns momentos o Corinthians, ele tenta abaixar o ritmo do jogo, tocando bola. Foi um primeiro tempo muito bom do Vitor Cantijo, né? Que era um jogador que a torcida do Atlético pedia bastante. Mas eu sempre vi um Atlético agressivo, sempre vi um Atlético se impondo ao longo da primeira etapa. Primeiro ponto. Bola aérea, que é um outro grande problema. Que eu lembro, assim, o Atlético, ele cedeu uma chance na bola aérea, que foi um bate-rebate e a bola acabou sobrando com o Bento. O Corinthians tinha um time fisicamente mais alto que o Atlético. Eu acho que isso ficou muito claro na bola aérea ofensiva do Atlético e defensiva do Corinthians. Onde o Raul Gustavo, por exemplo, teve 15 rebatidos. Sabe? O Gil e o Raul Gustavo é uma zaga mais forte fisicamente, mais alta. Então é natural que eles levassem vantagem. E eu acho que talvez esse tenha sido o grande erro do Atlético no jogo como um todo. Era um Corinthians que marcava por dentro, obrigava o Atlético a jogar pelo lado. E quando você joga pelo lado, o que acontece? Bola na área. E o Corinthians estava muito confortável tirando essas bolas da área, sabe? Mas muito confortável mesmo. Então assim, a gente fala de jogo propositivo e jogo reativo. O Corinthians defendendo tinha um jogo propositivo. Mas a bola aérea defensiva do Atlético, o Nico foi bem. Principalmente o Pedro Henrique, que fez um bom jogo. A gente vem criticando o Pedro Henrique, mas o jogo do Pedro Henrique foi de um nível bem legal. Então, como eu falei, existe um problema ali de estratégia. Da mesma maneira que a gente elogiou a estratégia contra o Fortaleza, a gente critica a estratégia contra o Corinthians. Mas os problemas que a gente vinha sofrendo e sendo problemas graves, eu acho que o Atlético conseguiu conter de maneira interessante. Então, acho que esse é um dos primeiros argumentos para definir. Foi um dos melhores jogos. Foi um dos melhores jogos com o Filipão no comando. Agora a gente vai falar o que o Atlético fez de bom. Como eu falei, foi um início de muita intensidade. E eu acho que, querendo ou não, o Atlético conseguiu manter a intensidade ao longo do jogo. Eu acho que o Corinthians tem um pouquinho mais de dificuldade no jogo. Quando o Leo Cittadini entra, achei a entrada do Citta muito importante. Porque ele traz volume para o meio campo, ele traz disputa para o meio campo. A gente começa a ganhar mais divididas e o Atlético muda a estratégia. Muito pela qualidade do Abner de jogar por dentro. E é um Atlético que começa a circular nessa faixa central e encontra espaços na marcação falha do Cantillo, na marcação falha do Queiroz. Então, é um Atlético que erra essa estratégia ofensiva. Uma estratégia ofensiva que, mesmo assim, fez o Corinthians, em vários momentos, ser agredido. Que fez o Atlético chegar com facilidade ao gol do Corinthians. Sabe, a gente tinha até feito um vídeo sobre os pontos fracos do Corinthians. E a gente citou a pressão. O Atlético recupera várias e várias bolas no campo adversário, no campo de defesa do Corinthians. E eu acho isso um mérito. A pressão funcionou melhor. Os jogadores estavam mais prontos, mais próximos, mais compactados. Para pressionar. É o time que transicionou ofensivamente muito bem. Sabe, o Abner achava bolas longas com facilidade nas costas do Mantuan. No lado direito, o Kelvin era esse cara que fazia a transição de maneira diferente. Ele conduzia a bola. Então, fez a defesa do Corinthians correr para trás. Em várias situações, a defesa do Corinthians sente dificuldade correndo para trás. Lembro de algumas finalizações de Cuide, o Pablo Iterans. Até mesmo do Serino, que foi muito a partir dessa transição ofensiva do Atlético, muito bem sucedida. Acho que quando o Atlético começou a jogar por dentro, tocar a bola, conseguiu botar o Corinthians contra a corda. Assim, tipo um bom fugilista. E não sofreu tantos contra-ataques, sabe? Uma bola ou outra, principalmente o William, conseguia carregar, mas não sofreu tantos contra-ataques. Então, foi dominante naquele momento. E o efeito Vitor Roque. Acho que a gente precisa elogiar também individualidades, né? A gente está falando muito de um jogo coletivo, mas o efeito Vitor Roque também foi muito fundamental para incendiar o jogo, para você dar um novo contexto para a partida, para você gerar uma preocupação no Corinthians, para você começar a entrar na área do Corinthians, sabe? E logo no início, o Vitor Roque faz uma jogada que ele poderia ter rolado para o Serino, mas a ânsia de resolver o jogo acaba... Ele acaba finalizando. Poderia ter saído um gol ali e meteu bola na trave e tudo mais. Sofreu falta, finalizou, sabe? Então, o efeito Vitor Roque também foi um ponto muito positivo. Então, assim, a gente já falou de um Atlético que transicionou bem, de um Atlético que conseguiu dominar bem ali, criar algumas oportunidades, chegar em vários momentos fácil no gol do Corinthians. De um Atlético que pressionou bem, de um Atlético que soube atacar pelos dois lados, sabe? Era um balanço ofensivo eficiente em algum momento com o Serino, em outro momento com o Cuide, em algum momento com o Abner, em outro momento com o Kelvin. E para terminar, a gente já elogiou o Atlético defensivamente, a gente já elogiou o Atlético ofensivamente. E para terminar, eu queria falar sobre um Atlético mentalmente. Isso conta ao longo da partida. A gente vem vendo um Atlético com capacidade interessante de sofrer um gol e correr atrás, mas o comportamento mental vai muito além disso, sabe? O comportamento dos jogadores dentro de campo é a capacidade de lutar por toda bola, capacidade para não desistir do jogo. Quero destacar um jogador, um jogador que inclusive fez o nosso gol. A maneira como o Terence cresce no momento de dificuldade depois da expulsão, é de jogador grande, cara. É de jogador relevante. É de jogador que faz a diferença como um todo, sabe? O próprio Vitor Roque entrando muito bem na partida, botando um fogo. Um garoto de 17 anos jogando contra um time extremamente experiente. Deixa eu pensar mais que o Cirino, cara. Muita gente já dava baixa no Cirino. O Cirino foi fundamental ao longo do jogo. Então, assim, de cabeça o Atlético estava muito bem. A defesa se comportou muito bem em várias situações, tanto que o Corinthians chegou pouco. Então, assim, achei um Atlético equilibrado. Um Atlético equilibrado para construir. Um Atlético equilibrado para defender. Um Atlético equilibrado para atacar. E me dá... A gente sempre fala, né? Dos recados que o jogo acaba passando. E me dá a impressão que o Atlético está preparado para as fases de mata-mata, para as principais competições, para o momento que as competições realmente afunelarem. Então, é óbvio, cada jogo é um jogo, mas quando o Atlético for para a Bahia, enfrentar o Bahia, eu acho que a gente tem toda a condição de ver um Atlético competindo, ver um Atlético disputando bem. Quando o Atlético for para o Paraguai disputar contra o Libertar, a mesma situação. Então, é um Atlético que melhora. E é um flipão corajoso de manter um time lá em cima, pressionando, sufocando o time do Corinthians. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com o Atlético. Muito satisfeito, muito feliz. E existe uma perspectiva de melhora considerável para esse Atlético ao longo da temporada. Forte abraço, heróis!